E aí, rapaziada, aqui é o MC Magrim, diretamente lá do Jaca, pra cantar a primeira vez ao vivo aqui na Viaxão. Fala aí, chega pra cá, esse aqui é meu dançarino, meu dançarino baianinho, famoso baianinho, famoso nino. Minha rapaziada, de lá do Jacaré, e é isso, vamos botar pra ferver, é o bicho. É o bicho. Aqui no palco, ele que tá estourado em tudo o Vinho de Janeiro, montão de música de sucesso, pra vir ele aí, pra vir ele aí, segura, segura, MC Magrinho. E aí, Viaxão. Quero falar de um moleque aí que chegou no funk pra esculachar, fortalecendo cada vez mais o nosso mundo. Moleque gente boa, moleque puro de coração, de comunidade também. E, primeiramente, quero dizer meus parabéns a MC Magrim, moleque chapaguente, que chegou pra ficar, tá ligado? Aquele moleque que chega, né, de uma música, moleque que já tocou várias músicas na pista. E é isso aí, Magrim. Meus parabéns pelo teu sucesso, Deus te abençoe e continue sempre nessa, meu irmão. Empurra, empurra lá na treta. Essa eu gosto. Vamos, vamos cair lá pra treta. Eu gosto muito pra caraca. Eu gosto muito pra caraca. Eu gosto muito pra caraca. Beija, beija pra caramba. Aê, aê. Posso falar qual é da treta? Empurra, empurra lá na treta. 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 Magrim no dia a dia, um pouco perturbado. Moleque muito novo, mas mostrando a experiência da voz. Mostrando a prática, a presença de palco 100%, das músicas irreverentes. Levando ao delírio, as mulheres tão indo pro baile. Ela só tem 15 anos, e cão picolé é de uva. Já que ele tá derretendo, então chupa, então chupa. Tá tarada, que não para. Tá tarada, então chupa. Tá tarada, que não para. Então chupa, tá tarada, que não chupa. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada. Moleque maneiro, zoeira, bravo. Não para, não dá, entendeu? Muito chá, não para quento não. Não é muito agitável. Moleque muito elétrico, mano. É bagunceiro. Cara, a música do Magrinho, que eu acho mais maneiro. Deixa eu te falar. Kiki não para. 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 Vai amar, vai amar, vai amar o bonde Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vai amar, vai amar, vai amar, vai amar o bonde Tô rimando, eu vim de rolê e eu vim no sapatinho Se vocês não me conhecem, cara conhece É MC Magrim, direto de lá, vou te falar Pode descrever que eu tô na fé Geral já tá ligado que eu sou ladro Mano, vou te falar, pode descrever que eu já estou Daqui eu tô partindo, mano, pra mais um show Eu vou te falar, pode descrever que eu não brinco Esses moleque é foda e são meu dançarino E pra começar, o magrinho tá sinistro Filma meus artistas, maianinho, mano, menino Eita vagabundo, eita vagabundo Que que é um bar, cê trampar 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 Vem, vem, balanda Vem, vem, balanda Vem, vem, balanda A gatinha aqui do galho gosta de ser tadadada Gosta de ser tadadada